Aí abediu, acho que porque o Léo tava fora e deu um chutinho e achou que o juiz não ia ver. Acabou sendo só. Agora, Valdívia, o grupo de jogadores do Internacional, especialmente você, dá sinais no campo que sente um cansaço desses diversos jogos que o Internacional vem disputando. Essa parada é um alívio, principalmente pra você, Valdívia? Bom, vai ser bom, né? Eu não vou ter muito isso cansado, já tem quem tá se apresentando na seleção. Mas o futebol é assim mesmo, tem que estar preparado pra sempre o que tá vindo. Se tiver jogo já segundo ou terceiro, você vai ter que jogar. Então, tem que estar bem focado pro próximo jogo. Tá certo. Obrigado, hein?